Música Saiu a sempre aguardada lista dos mais bem vestidos do ano, segundo a revista People. Entre as 10 mulheres mais chiques de 2009, estão várias atrizes. Kate Winslet foi considerada a mais bem vestida dos tapetes vermelhos. Segundo a publicação, Cameron Diaz tem os melhores jeans e Reese Witherspoon os melhores vestidos curtos. A cantora e dublê de atriz Beyoncé tem o melhor visual informal e a estrela de quem quer ser um milionário, Frida Pinto, é quem sabe usar as cores de maneira mais criativa. Vanessa Hudgens, a garota de High School Musical, também mereceu uma menção por seu estilo com influências hippies e roqueiras. Do lado dos homens, foram citados Brad Pitt, o galã de Crepúsculo, Robert Pattinson e Bradley Cooper, de Se Beber Não Case, por saberem dar um toque criativo que leva o visual para além do básico. E como nem todo mundo consegue acertar, várias celebridades tiveram suas gafes de moda registradas pela People. Entre elas está a Renée Zellweger, que segundo a publicação, usou os piores modelitos nos tapetes vermelhos.